A filha de Jairo Jairo tinha uma filha pequena que amava muito, mas um dia ela ficou muito doente. Jairo sabia que apenas uma pessoa poderia ajudar, Jesus. Então, ele correu pelas ruas lotadas. Quando encontrou Jesus, caiu aos seus pés e disse, Minha filhinha está morrendo. Eu lhe peço que venha e coloque as suas mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. Jairo queria correr e levar Jesus rapidamente à filha doente. Mas, na multidão, havia uma mulher que estava doente há muitos anos. Ela tocou a borda do manto de Jesus e foi curada. Jesus sentiu seu toque e parou para ver quem era. Jairo pode ter se sentido preocupado, mas Jesus parou para dizer à mulher que sua fé a havia curado. Quando Jesus e Jairo finalmente chegaram à casa, havia uma triste notícia esperando por eles. As pessoas lhe disseram, sua filha morreu. Não incomode mais a Jesus. Mas Jesus não ouviu. Ele olhou para Jairo e disse, não tenha medo, apenas creia. Jesus entrou na casa onde estava a menina. Segurando sua mão, ele disse, menina, levante-se. E algo incrível aconteceu. A menina abriu os olhos e levantou-se. Ela estava viva de novo. Todos ficaram maravilhados e agradecidos pelo maravilhoso milagre que Jesus havia feito. A menina abriu os olhos e levantou-se.